Cheguei chegando rapaz, cheguei 4 e 57, nossa 6 e pouco, 4 e 57, me respeita, cê tá louco? Vambora, finalmente a gente conseguiu, e fala galera, Microsoft na área manos, trazendo pra vocês mais um videão aqui no canal, beleza? Então mano, já para tudo que cê tá fazendo, se inscreve no canal, estou em live na StreamCraft agora, vou mandar um salve pra rapaziada toda aqui, Gabriel Mui, vou mandar salve aqui pro Juan, vou mandar salve pro Lucas Torres, pra uma galerinha toda que tá aí pesada, beleza? Manos, finalmente a gente conseguiu passar, demoramos aí uns, nossa, fizemos umas 5, mas fiz 4 e 57 no bagulho, conseguiu, demorou? Mano, vamos pro próximo, que eu tô quente, a galera toda mandando um salve agora, até que enfim, olha lá, finalmente, um salve pra vocês que estão aparecendo, se você não me segue aqui na StreamCraft, primeiro link na descrição, demorou? Tem outra coisa também que eu queria falar pra vocês, que a minha esposa, opa, ganhou um trator, ganhou um trator mano, a minha esposa está fazendo canal também, fez canal não, fez vídeo, tá fazendo vídeo, criou um canal muito top, segundo link na descrição, depois você vai lá procurar, demorou? Vambora mano, tô pensando o cabuloso sinistrão, que agora a gente vai conseguir, metemos 3 estrelas em tudo, pra gente conseguir a 6x6 cabulosa, beleza? Vamos lá galera, pesado, partiu! Eu dei uma baixada na minha webcam aqui galera, porque pra galera ver o tempo, né, do que eu faço, a galera não tá vendo, não tinha visto o tempo e tava reclamando e eu troquei aqui, beleza? Quem tá comigo aqui é o Luiz e o Roy, manda um salve aí Luiz e Roy, opa! Salve, salve! E agora eu vou ter um Mini Cooper mano, como é que é o Mini Cooper? Mini Cooper é basicamente o seguinte, ele é duas partes também, na primeira parte você vai de um ponto ao outro, que você não precisa se preocupar com nada, é só chegar mesmo, e a segunda parte é onde você vai ter que fazer 220 mil pontos de habilidade. E habilidade, drift, essas paradas? Isso, a dica que eu te dou é o seguinte, ele vai te mandar pro aeroporto, aí você vai ficar lá no meio do aeroporto, as únicas coisas que você vai destruir é a sua cerca e aquelas faixas amarelas, aqueles negócios que é tipo um guarda-rinho vermelho e branco, você não destrói eles. Vermelho e amarelo? Pera aí, na hora que eu chegar nessa parte você me avisa, tá bom? Pronto. Vamos lá, vamos pesadão, 9 minutos de meta, eu tenho que chegar lá então, primeiro, 6KM, não é longe, viu, velho? Mas é tranquilo, cara, você tem 9 minutos pra chegar lá em 2. E depois eu tenho isso tudo pra fazer 20 mil de habilidade, é isso? Tá, aí você vai ter 1 minuto e meio, eu acho que tá bom. 220 mil pontos? É, parceiro, ficar dando zerinho pra somar 40 mil pontos de habilidade de uma vez, a hora que somar, eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi, mano, esse Mini Cooper aqui, ele anda igual o satanás, hein? O Cooper S foi desenvolvido por um bloco chamado John Cooper, que também construiu F1 caras, então ele tinha real recente de energia. É, cara, é que o Mini Cooper, até então, ele não tem um body kit, né, e esse aí tem. Pois é, e tem dele pra comprar? Tem não, né? Tem um Mini Cooper pra comprar, agora o body kit eu acho que ainda não é liberado pra colocar. E aí que bicho! Bicho, top, velho! O Saloon Saloon, o Thousand Lakes Rally, até mesmo o Saloon Touring Australia, quase qualquer coisa que você vai fazer, eu não entendi. Não é bem zerinho, né? Você vai fazer uns drifts, vai quebrar as coisas de lado, aí você vai conseguir no céu. Dá de boa, dá tranquilo. Dá pra fazer de boa. Opa! Bora, boy! Aí, cheguei. Cheguei em dois minutos, é isso que você falou. Dois minutos. E agora? E agora ele vai fazer um outro apresentador. A estação, aí sim, você vai ter que fazer as manobras pra juntar a pontuação lá. Entendi. Aí eu tenho que quebrar qual, qual que é as coisas? Não, a única coisa que você não pode quebrar, são essas proteções vermelhas e branca que tá aí, de drift. Porque se você quebrar ela, você pode perder a pontuação do nada. Olha, Luiz, ele gosta de fazer um lado. Depois disso, pequenas ruas significam pequenas ruas. Tá rozinho, cara. Legal. E aí, eu tenho que fazer o que? Drift? É, você pode fazer drift, bater nas ruas de lado. É, vai fazer a naturalidade. É zoológico. Fazendo o que eu vou jogar. Vai lá pro meio da pista do aeroporto, que tem aquela paca amarela lá, destrói ela. É, vai fazer o que eu vou jogar. É um carro que você vai jogar. Boa trabalho. e derbys. Vê? O Mini não foi apenas designado para nipir em torno da cidade, foi também um pilhador próprio e ganhou o campeonato britânico 5 vezes. Não, não, não. Não, não. Só um descoberto. Fala muito aqui, velho Difícil, quer dizer? Eu acho que vai dar bom, hein, Mike? Vai! Tô chego caladinho, fi! Caralho! Nem sei quanto que eu fiz, mano. Eu acumulei um bocado. 203 pontos. Quanto que deu? Ixi. Ih, você fez 203 pontos, você vai ter que repetir de novo. Que merda! Tá, vambora. Eu acho que você ficou muito tempo no início também, perdido lá na... Perdido, sem saber o que eu ia fazer. Você pegou as mães, já. Peguei, beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou conseguir, vou conseguir. Bora. Pô, mano, achei que ia conseguir, velho. 203 mil eu fiz. Mas depois desse aí, cara, os outros dois já é muito de boa. Muito tranquilo. Não é que ele tem muito delay. Depois disso, os outros dois já são muito de boa. E aí, galera... O que é que eu estou indo? Onde eu estou indo? Onde eu estou indo? Eu não vou conseguir chegar até a praia. Ah, moleque. Eu tinha um drink aqui que eu ia falar que servem. ou um bicho lindo. Ixi. Perdi a pontuação do nada, velho. Ah. Bati no trem. Ah, eu tinha batido no meio. Você bateu no meio. Eu tinha batido neles, velho. E nunca deu nada. Mas você tem que bater de lado neles. Você bateu de lado não dá nada. Mas você bateu de frente igual que eu fiz. Eles não fizeram como uma batida. Aí, bati de frente agora de novo. E não deu nada. Ah, até que eu faço pra você mostrar que eu vim. Não é que eu faço pra você mostrar que eu vim. Talvez é por isso que eu vim em nosso espaço por mais de 40 anos. Ah, eu preciso que eu fico na pele. Eu vou lá embaixo lá. É que eu vim. Tá? Eu vou lá embaixo lá. Eu vou lá embaixo lá. Eu tô com foda, eu tô com foda Mano, não sei se deu Trinta e oito, véi, cinco Duzentos e dezessete Que merda, véi Nossa Duzentos e dezessete, véi Faltando quatro mil, mano Ah, que porra Vou ter que fazer duzentos km no drift agora Isso é obrigado, mano Caramba, véi Pega o piu aí, ô Ou você agora, ô Ó, meu cú, tô drogando A minha memória é baixa Esse carinha falando, véi Onde você está? Onde você está? Fiz uns prontos até agora. Pode ser um Mini no exterior, mas é o Maxi no interior. Quer saber o recorde mundial para a maioria das pessoas encaminhadas dentro de uma? Eu vou te dizer, são 27. Gimnastas. Não tem ideia de que eles vêm em uma peça. Vê? O Mini não foi apenas designado para nipir em toda a cidade. Foi também um pilhador próprio. E ganhou a campeonato de saloon britânico por 5 vezes. Poxa, a gente vai ficar... ...a gente vai ficar... ...viver. ...a gente vai ficar... ...a gente vai ficar... ...viver. Fato cara! Tô... Não, não, não sai. Ai não, não vi tudo. Nada, nada tem um fio. O que você está indo para a época? Deve ser ir lá no estilo de treino Daria, mas o dato ficou 3 Não tem retrofusei aqui não Acho que ele já vai sair Vou sair do lado estranho Viu sair mesmo Nossa senhora, acho que eu consegui agora Caramba 252 agora É quanto que precisa Quanto que precisa Deu 3 estrelas Que dificuldade Você ta louco Beleza mano, vamos ver o que vai dar Nossa Você ganhou o Trator Já ganhou o Trator Já ganhou o Trator Próximos Vamos fazer em comboio Beleza? Espero muito Espero que vocês tenham gostado desses vídeos Não se esquece de se inscrever no canal Deixar um like Tá pesado, mas eu to conseguindo Fiquem com Deus